E agora vamos ao viteltoné ou vitelotonato, um prato italiano originário do Piemonte que teve seus muitos momentos. Parece que surgiu lá em 1700, ficou muito famoso nos anos 80 e ainda hoje faz parte do cardápio de muitos restaurantes estrelados, inclusive do meu. Se inscreve no canal para aprender essa receita e muitas outras. Eu vou te ensinar a fazer o molho do tonato, o molho tonato, que é o molho a base de atum. Eu gosto de comprar o atum em pedaços. Você pode comprar ele na água ou no azeite. Alite, esse molho leva alite, que é esse peixinho bem salgado, delicioso. Ele também vai, além de sabor, claro, funciona como um sal, então vocês vão ver que eu não coloco sal no molho. Então, caparras. Pouquinho de pimenta calabressa. Isso aqui é um pouco do caldo de frango. Quando a minha avó fazia lagarto, ela usava a água do cozimento do lagarto. E se você não tiver caldo nem a água do cozimento da carne, pode ser um pouquinho de vinho branco ou mesmo água. E é bom ter um pouco a mais, né? Sempre ter, porque aqui o que a gente precisa é ver o ponto do molho. Então, na hora de usar o liquidificador para fazer o molho, a gente vê se precisa mais ou menos. Maionese. Eu gosto de colocar um pouco de mostarda de Dijon. E suco de limão, suco de limão siciliano. Se não tiver, pode ser vinagre também. Vinagre de Jerez, vinagre de vinho tinto, vinagre de vinho branco. Só um pouquinho para dar acidez. Essa acidez vai cortar um pouco a gordura também. Então, dá para ver que está grosso, né? Eu já sei que está faltando líquido. Mais um pouquinho de caldo. Mais um pouquinho de limão. Vamos ver o ponto. Não está muito grosso, não está muito ralo, então ele vai ter textura, ele é cremoso, ele tem um peso. Vamos cortar a carne, colocar o molho e deixar a carne com o molho na geladeira, pelo menos uma meia hora, uma hora. Ou até de um dia para o outro, que fica melhor ainda. Molho pronto. Vou cortar a carne bem fininha. Então, para fazer essa carne, eu temperei a carne com antecedência. Sal, pimenta, um pouquinho de tomilho. Bem importante ter uma faca afiada nessa hora. Eu não coloquei sal no molho, mas eu vou colocar um pouco de sal na carne. Então, vou colocar a carne aqui, de um jeito bonito. Eu lembro que sempre alguma das minhas tias fazia para levar. Um pouquinho de sal na carne. Um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de pimenta. E o molho. É bem tradicional que o molho cubra a carne toda. E aí, na hora de colocar na mesa da ceia, talvez umas alcaparrinhas, um pouco de salsinha, folhas novas de salsão, que são super bonitas, com esse verde claro. Ou um pouco de endrodil, que é uma erva que eu amo e que combina muito bem com atum. Eu gosto de um fiozinho bem minúsculo de azeite. Olha que lindo, meu vitelotonato. Eu gosto de um fiozinho bem minúsculo de azeite. Obrigado.